Diante da pandemia de covid-19, a Agência Nacional de Saúde, suplementar a ANS, editou excepcionalmente no último dia 13, uma norma que inclui no rol de procedimentos obrigatórios de planos de saúde, o diagnóstico de covid-19. Mas é preciso seguir algumas regras para ter acesso ao benefício, como indicação médica. Existem algumas regras também estabelecidas pela ANS para a cobertura desses procedimentos. Primeiro, não pode qualquer pessoa procurar operadora de saúde, se eu for lá procurar operadora de saúde hoje, eles não vão simplesmente, não são obrigados simplesmente a me examinar, fornecer o exame. Não é assim que funciona. A própria ANS estabelece que somente é obrigatório para aqueles casos que são enquadrados como suspeitos ou prováveis de estarem contaminados com o novo coronavírus. As regras seguem as recomendações do Ministério da Saúde, pois existe uma escassez de materiais para a realização dos exames em todo o país. O Ministério da Saúde orienta só se fazer o exame em alguns casos mais graves, até porque no próprio estado de Rondônia tem essa dificuldade de reagentes, ter os materiais necessários para se fazer o exame de diagnóstico. Então, não pode, não é qualquer pessoa, não basta eu chegar lá e falar que quero fazer, que a operadora tem obrigatoriedade. A ANS prevê que existe a obrigatoriedade de cobertura, porém ela coloca como requisito que o médico que acompanhou, que consultou o paciente, enquadre esse paciente como suspeito. É importante lembrar que planos de saúde que já dão cobertura para consultas, internações, terapias e exames podem ser usados normalmente no tratamento de problemas causados pelo Covid-19.